Fala, galera! Tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, aula 7 e 8, Os Ângulos no Cotidiano, da sequência 3, volume 2 do Aprender Sempre. Então, já sabe, né? Deixa aquele likezinho, se inscreve no canal e bora começar! O que vamos aprender? Nestas duas aulas, vamos reconhecer ângulos retos e não retos. Número 1, Natália estava observando algumas figuras e começou a identificar alguns ângulos nelas. E você, consegue observar alguns ângulos nestas figuras? Então, aqui, turma, nós temos vários ângulos que podemos observar nestas figuras. Por exemplo, nas réguas a gente tem ângulo reto aqui, tem ângulo agudo aqui, temos ângulo agudo aqui, temos ângulo agudo aqui na tesoura, temos mais ângulo agudo aqui, temos ângulo obtuso aqui, nesses dois lados da tesoura, tá vendo? No compasso a mesma coisa, nós temos ângulo aqui, que é ângulo agudo. Aqui na régua, internamente, temos também ângulo reto, tá vendo? Ângulo agudo, ângulo agudo. Aqui, ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, né? Tá vendo? Aqui mais ângulo reto. Então, dá pra gente ver que tem ângulos em todo tipo de objeto. Aqui nós temos ângulo obtuso, aqui também. Olha só que legal. Então, dá pra gente perceber. Aqui, ó, nessa madeira, com essa madeira aqui, elas formam um ângulo reto, do outro lado a mesma coisa. Tá vendo que legal? Aqui, ó, nós temos mais ângulos, tá vendo? Então, dá pra gente observar ângulos em vários objetos. Aqui na tela do celular, temos ângulo reto nas quatro partes. Igual temos também na TV. Na TV, temos ângulo reto na moldura dela. Então, dá pra ver que a gente encontra vários objetos com ângulo reto. Aí, na número dois, diz assim. Nesta atividade, você irá construir um ângulo reto utilizando dobraduras, como mostra a imagem a seguir. Primeiro passo. Com o auxílio de um objeto com formato circular, desenhe um círculo na folha de sulfite. Então, você pode pegar um CD, por exemplo, e fazer um círculo nela, pra conseguir extrair exatamente essa forma que vocês estão vendo. Fazer um círculo na folha sulfite pra recortar, tá bom? Segundo passo. Dobre na metade. Então, ó, por isso que tem essas marcações aqui, ó, pra você dobrar ao meio. Tá legal? E aí, após dobrar a metade, você vai dobrar novamente ao meio no terceiro passo. Então, vai ficar esse formato aqui. Tá vendo aqui, ó, que formou o ângulo reto? Ou seja, temos aqui um ângulo reto aqui, ó. E aí, temos o ângulo de 90 graus. Tá legal? Então, a gente consegue determinar o ângulo reto das coisas com essa forma. Então, olha só. Vamos usar o ângulo reto que você construiu para descobrir na nossa sala, onde encontramos ângulos retos. Anote no espaço abaixo. Então, olha só. Aqui dá pra vocês agora utilizarem essa forma para encontrar na sala de aula o que tem ângulo reto. Então, o que temos de ângulo reto na sala de aula, por exemplo? Temos a carteira escolar, a carteira do professor, né, que seria a mesa. Temos também a lousa. Temos a moldura, ou seja, que moldura? A estrutura metálica do armário também tem ângulos retos, né? Então, temos esses objetos que dá pra gente ver que tem ângulo reto. As cadeiras também tem ângulo reto, né? A mesa, a perna da mesa. Outros que tem ângulo reto. A porta tem ângulo reto. O formato da porta, ela tem ângulos retos, né? E quais objetos não tem ângulo reto? Por exemplo, quando você abre a porta e fica em diagonal a porta, o ângulo que ela forma com a parede, ou seja, com o batente, onde a porta fecha, ele forma um ângulo agudo, né? E se a porta abrir mais do que o ângulo reto, ela vai formar um ângulo obtuso. Tem também a porta do armário, a mesma coisa. Ela não forma um ângulo reto, ela geralmente fica em ângulos agudos, né? Ou então em ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? Quando a porta abre bem pra fora. E aí ela tá com um ângulo maior do que 90 graus. Então, são alguns objetos. A própria janela, quando é aberta, ela fica num ângulo que não é ângulo reto. Tá certo? Então vamos anotar aqui, ó. Os ângulos retos nós podemos encontrar na lousa, na carteira, na mesa do professor. Ângulos não retos. Na janela, quando você abre. Na porta aberta. A porta do armário, quando você abre. Tá vendo? Então são alguns objetos que a gente encontra ângulos retos e não retos. Aí temos aqui na letra B. Observe as imagens da atividade 1 e com a ajuda da dobradura do ângulo de 90 graus, indique as que tem ângulos retos e ângulos não retos. Para encontrar os ângulos retos e não retos, você pode utilizar o canto da régua ou da folha de sulfite. Então vamos lá dar uma olhadinha. Aqui, ó. Onde temos ângulo reto? Temos aqui. Temos aqui, ó. Aqui. Temos aqui. Temos aqui no celular. Tá vendo? Onde a gente encontra ângulos retos. Olha só. Aí temos aqui também na moldura da cadeira. Olha só. Aqui embaixo tem também. É que a gente tá vendo ela em perspectiva. Mas se a gente estivesse olhando de frente, ia ficar mais fácil de perceber os ângulos retos. Aqui, por exemplo, é um ângulo que não é reto, tá? É um ângulo aberto, ou seja, obtuso. Aqui é a mesma coisa. Aqui também, ó. Olha só. É um ângulo muito aberto. Tá vendo? Temos ângulos retos aqui, ó. Aqui você só vai conseguir perceber que aqui é um ângulo reto na hora que você olhar a cadeira de costas. Porque daí você vai ver a madeira assim, ó. A madeira vai estar reta. E a outra madeira também. Ou seja, essa madeira aqui, ó, que tá em pézinho, é essa aqui, ó, tá? E essa que tá aqui é a de baixo que vai até a outra madeira que vai estar assim, ó. E aí você consegue perceber o ângulo reto dela. Tá legal? Então temos aqui os ângulos retos, né? Ângulos não retos temos na tesoura. Temos aqui também, ó, na própria régua, ou seja, no esquadro. Então temos vários objetos que o mesmo objeto tem ângulo reto e não reto. Então vamos anotar aqui, ó. Ângulos retos temos no esquadro, temos no canto da régua, temos no canto da tela do celular e ângulos não retos. Temos também no esquadro, na abertura da tesoura, na abertura do compasso, que é aqui, ó. Então na abertura do compasso, na abertura da cadeira de praia, na abertura do suporte do celular, temos também ângulos não retos, né? Ou seja, aqui, ó, esse ângulo não é reto, aqui é um ângulo agudo, ó, esse ângulo menorzinho. Então temos ângulos também não retos nesse objeto. Muito bem. Número 3. Natália observou que nas imagens nem todos os ângulos são iguais. Ela descobriu que os ângulos receberam nomes especiais. Ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. Então temos aqui, ó, o ângulo agudo é quando a abertura entre os segmentos mede menos de 90 graus. Então, ó, menos do que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Ele é um ângulo que tem uma pontinha mais acentuada, né? Aparece até a ponta de um lápis aqui, ó. Se eu continuar o desenho aqui, ó, vira um lápis. Olha só, vira um lápis. Aqui, ó, o ângulo reto é quando a abertura entre os segmentos mede exatamente 90 graus. Então quando a abertura entre os segmentos mede exatamente 90 graus. Ou seja, eu tenho uma linha certinha em pé e uma linha certinha na horizontal, aqui eu formo meu ângulo reto de 90 graus. Tá bom? Muito bem. E o ângulo obtuso é quando a abertura entre os segmentos mede mais que 90 graus. Então, ó, 90 graus seria aqui com a linha retinha, né? E aqui o ângulo obtuso, ele tá mais aberto. Muito bem. Sabendo disso, dá pra gente conseguir identificar esses ângulos em outros objetos. Então, primeiro aqui, ó, na letra A, com o auxílio da régua, desenha a seguir um ângulo agudo, um ângulo reto e um ângulo obtuso. E aqui é super tranquilo, né? Começando pelo ângulo agudo. É como eu falei pra vocês, a ponta do lápis, por exemplo, é um ângulo agudo. Então, ó, dá pra gente fazer aqui, ó, a pontinha de um triângulo. E aí tá nosso ângulo agudo aqui, ó, um ângulo fechado, menor do que 90 graus. Aí temos o ângulo reto. Tranquilo, né? É o ângulo que o segmento, ó, ele fica retinho, o outro também no horizontal. E aí nós formamos o ângulo de 90 graus que nós teremos aqui, ó, tá certo? Muito bem, ó, 90 graus. Agora o ângulo obtuso. É o ângulo mais aberto. Olha só. Então, ele é maior do que 90 graus, porque o 90 graus seria reto aqui, ó. Uma linha reta forma 90 graus. Ele é maior, ele ultrapassa a abertura de 90 graus. Tá certo? Agora, na letra B. Na imagem a seguir, circule de azul os ângulos agudos, circule de verde os ângulos retos e circule de amarelo os ângulos obtusos. Então, vamos lá. Começando pelos ângulos agudos, nós temos aqui, ó, duas pontinhas. Tá vendo aqui e aqui? Então, nós já temos aqui os ângulos agudos. Vamos marcar. Beleza, ó, ângulos agudos. Aí, ó, agora de verde, vamos circular os ângulos retos. Então, onde que temos ângulo reto aqui na casa? Nós temos na chaminé, aqui, ó, os ângulos retos na chaminé. Tá vendo? Aqui são todos os ângulos retos. Aqui também, ó, nessa coluna da chaminé, ângulo reto. Temos aqui na janela, olha só, ângulo reto aqui na janela, tanto na moldura quanto no vidro. Tá vendo? Então, temos ângulos retos aqui, ó, nos vidros e também na parte branca da moldura. Todas as janelas têm ângulo reto aqui, ó. Tá vendo? Então, temos o ângulo de 90 graus. Na onde mais? Na porta. Na porta temos também, olha só. Temos aqui, temos aqui, temos aqui, temos aqui. Tá vendo? Então, temos ângulos retos aqui também. E aí, onde mais? Temos aqui também na parede, ó, entre o telhado e a parede, ó, que eu formo um ângulo reto. Olha só quantos ângulos retos nós temos aqui nessa casa. Então, vamos circular de verde todas essas peças. Eu só não circulei as paredes da casa, né, senão ficaria um círculo grandão em volta. E aí, temos aqui os ângulos retos. E agora, circule de amarelo os ângulos obtusos, que é o ângulo que ele é maior do que 90 graus. Ou seja, a abertura dele maior do que 90 graus. Então, se ele for só um pouquinho maior assim, ó, ele já é obtuso. Tá vendo? Ou se ele for muito maior, por exemplo, assim. Então, o ângulo obtuso, ele pode estar aparecendo de várias formas. Assim como o ângulo agudo também. O ângulo agudo, ele pode ser bem estreitinho assim. Ele pode ser quase parecido com o ângulo reto. Tá vendo? Então, ele aparece de várias formas. E aqui, o ângulo obtuso que nós podemos encontrar tá aqui, ó. Ele é maior do que 90 graus. Esses dois cantinhos do telhado. Tá certo? Então, vamos marcar de amarelo, como pede o exercício. Muito bem. Super tranquilo, né? Agora, na número 4. Analise as figuras a seguir e identifique os tipos de ângulos que aparecem em cada uma delas. Use as letras de cada vértice para identificá-los. Então, aqui, ó. Nós vamos analisar essas figuras e identificar os tipos de ângulos que aparecem em cada uma delas. E usando as letras, nós vamos identificá-los. Então, começando pelos ângulos agudos, vamos identificá-los aqui, ó. Os agudos, lembrando, são ângulos menores do que 90 graus. Então, nós temos a letra H, nós temos a letra G, nós temos a letra O, nós temos a letra Q e nós temos aqui, ó, a letra D. Então, vamos marcar os ângulos agudos? Então, vamos lá, ó. Ângulos agudos, temos a letra H, a letra G, a letra D, que está aqui embaixo. Temos a letra O, que está aqui. Temos a letra Q, que está aqui. Tá certo? Aí, agora, os ângulos obtusos, são os ângulos abertos, né? Maior do que 90 graus. Então, temos a letra E, temos a letra F, temos aqui a letra C. Tá vendo? Então, são esses três. Vamos marcar ali, ó. E, F e C. Muito bem. E os ângulos retos, temos aqui, ó, a letra B, letra A, a letra J. Todos esses ângulos do quadrado vermelho são ângulos retos, ó. Letra M, letra N, letra L. Aqui, ó, nós temos a letra P, que é o ângulo reto. Então, vamos marcar? Então, A, B, P. Temos também a J, a L, a M e a N. Beleza? Super tranquilo. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado e já sabe, né? Como eu sempre digo para vocês, coloca aqui nos comentários a hashtag ângulos para que o YouTube possa utilizar isso para a pesquisa e que outros alunos encontrem as nossas aulas aqui no canal. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e não saia da aula. Está aparecendo aqui para vocês outros vídeos. Tem gameplay, tem outras aulas. Então, fica aqui comigo. Já vai para o próximo vídeo do canal. Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.